Briga, 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 briga. Juliette e Fiuk, isso mesmo, brigaram por causa do flocão. Roda a vinheta, vem saber com a loba. Olá lobos e lobas, lobites e lometes, lobinhas e lubinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Valesca, do canal Valesca Loba, sejam inscritos e ativem o sininho para ficar ligadinho nos babados do BBB. Deixe seu joinha aqui para nos ajudar. É isso mesmo, depois de um banho de piscina, de brincadeiras na piscina, Juliette entra na cozinha, onde Fiuk estava ali fazendo uma farofa, uma farofa bem gostosa, né? E com o quê? Com a farinha flocão. Juliette diz que flocão é para fazer cuscuz e começou a irritar, irritar, irritar Fiuk e chamou até o Gil para colocar no meio da fogueira, querendo que os dois ali soubessem quem era, para que servia o flocão. Gil falou que o flocão era para fazer cuscuz e Juliette queria que o Gil fizesse o cuscuz e ali o Gil falou assim, não, não, nem querendo sair fora, né, daquela confusão. E Juliette estava arretada querendo briga com Fiuk, que o mesmo permanecia calado ali fazendo a sua farofinha e já não aguentava mais ouvir Juliette falando, falando ali no ouvido, que até o Gil saiu fora porque ele viu que Juliette estava querendo briga. E não conformada, pegou a farinha, o flocão lá e foi fazer um cuscuz também ao mesmo tempo que Fiuk continuava fazendo a farofa. Além do garoto estar fazendo a comida, né, que sempre é ele que faz, né, Juliette ficou ali alfinetando, alfinetando, porque Fiuk não conhecia o flocão. Ele achava que aquilo era uma farinha e estava fazendo farofa. Mas Juliette, no caso do Nordeste, aquilo era para fazer cuscuz e ficou aquela irritação. E ficou falando para o Fiuk, eu entendo o seu jeito, mas você não entende o meu. E Fiuk, né, ficou se irritando e falou assim, eu entendo e respeito. E Juliette, respeito é uma coisa, irritação é outra e continuava. E não parava. Haja paciência, hein, Juliette. Brigar por causa de comida, como se faz lá no Nordeste, na região dela, que o povo do Nordeste estava envergonhado de ver aquilo. E Fiuk na dele, né. E Juliette, mesmo assim, inconformada, ainda vai para o quarto do líder e for focar de Fiuk para João, para Vitube e Camila que estavam ali. E ainda chora. E eles, os brothers ali, tudo, falam assim, não é assim, Juliette. Tudo por causa do flocão. Fiuk não sabia quem era para cuscuz. E estava usando para farofa e Juliette foi fazer cuscuz. Assim, ficou aquela briga, né, de besteira brigar. Os brothers na casa, gente, estão andando muito estressados. O que será isso, hein, gente? O que vocês acham? Por nada eles brigam. Por isso eu sempre digo, não coma cuscuz, coma com as mãos. Obrigada por você nos assistir. Deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum tititi, cobertura completa e detalhada. É aqui com a loba que sempre traz novidades para você. Fique ligadinho, pois voltamos a qualquer momento com mais tititi do BBB. Um beijo da loba para todos os lobos, lobas, lobites e lobetes, lobinhos e lobinhas. Fiquem todos com Deus e bye, bye.